Olá pessoal, hoje iremos falar sobre Raquel Cheirazade e sua história e trajetória antes da fama. Raquel Cheirazade Barbosa nasceu em 5 de setembro de 1973 em João Pessoa, na Paraíba. Raquel se graduou em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, tendo trabalhado como jornalista do Tribunal de Justiça da Paraíba a partir de 1994. Ela já trabalhou também como repórter correspondente na TV Justiça do Estado. Após isso, ela começou a trabalhar em emissoras locais da Paraíba, como a TV Correio, afiliada da Rede Recó, e após trabalhou na TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo. Em seguida, ela passou a ser apresentadora de um telejornal da TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba. Foi durante seu trabalho na TV Tambaú que ela comentou uma matéria a respeito do carnaval e com isso sua opinião foi sendo bastante compartilhada na internet. A partir disso, Raquel foi convidada por Silvio Santos para apresentar um telejornal de transmissão nacional no SBT em São Paulo. Ela fez bastante sucesso, tendo inclusive sido vencedora de um troféu imprensa. Após isso, ela seguiu sua carreira como apresentadora e entrevistadora, sendo uma das jornalistas mais conhecidas do Brasil. Em 2023, ela foi confirmada como uma das participantes do reality da Fazenda 15 e vem ganhando cada vez mais fãs. Então, pessoal, foi isso. Estão acompanhando a Fazenda, estão torcendo por Raquel. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.